E hoje tem marca nova no canal, dessa vez com a AR Perfumados. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Bela BH. Eu sou a Alexandra e pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e me siga também no Instagram, A AR Perfumados é uma empresa de inspirados de São Paulo e recentemente eles me enviaram alguns perfumes que me agradaram bastante. Eles estão no Instagram, e eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário pra que vocês possam seguir e conhecer a marca. E a fragrância que eu escolhi pra trazer hoje é a inspiração olfativa no Fantasy. Olha que lindo o frasco, gente! Ele é classificado como floral frutado, gourmand, e no topo traz kiwi, marmelo e lixia. No corpo ele traz chocolate branco, cupcake, orquídea e jasmim. E no fundo ele traz almíscar, lírio florentino e notas amadeiradas. A saída é uma delícia, traz o kiwi e a lixia bem evidentes, e esse aspecto frutado é vivo, suculento, transmite alegria e dá água na boca. E o frutado vai se misturando ao floral da orquídea, lírio florentino e jasmim, junto com o toque do chocolate branco. As notas amadeiradas estão muito suavizadas, e o aspecto almiscarado se torna mais evidente no final da evolução. O que se destaca pra mim é o aspecto frutado do kiwi e da lixia, junto com o floral e o toque gourmand do chocolate branco. Tem alta similaridade, e com relação ao importado eu sinto essa fragrância da R mais versátil, com uma abertura frutada e floral que me agrada bastante, e dosando as quantidades você consegue usar perfeitamente durante o dia em temperatura amena. É um perfume alegre, jovial e sedutor por natureza. Agrada fácil ao público jovem e aos adultos que gostam de florais frutados com toque gourmand sem ser doce demais. Não é um perfume mulherão, mas de fato é muito envolvente. E quanto a performance, exala por aproximadamente uma hora, e fixou em torno de sete horas na minha pele. Pra concluir, eu gostei demais dessa fragrância da AR, e eu recomendo que vocês conheçam. E é isso que eu tenho pra vocês hoje, eu agradeço mais uma vez a atenção, peço que compartilhem o vídeo, um beijo pra todos, fiquem com Deus, e até a próxima! E até a próxima!